Música Olá, está no ar o Pauta Aberta. Segundo dados da pesquisa brasileira de mídia, 95% dos brasileiros assistem TV regularmente. E se você chegou até este programa, você certamente faz parte dessa porcentagem. No entanto, você já se deu conta de que mais da metade das imagens exibidas na TV apresenta algum tipo de violência? A avaliação dos conteúdos na televisão chamou a atenção de organizações como a Unesco, que mostrou que a transmissão de imagens agressivas ou com temática sensacionalista exercem efeitos negativos no comportamento de brasileiros de todas as idades, principalmente quando as emissoras não levam em conta a classificação indicativa ou o horário em que a programação é exibida. No programa de hoje, vamos falar sobre a exposição de temas como violência, sexo e morte nos programas de televisão e qual é o reflexo disso para a sociedade. E para falar sobre o assunto, convidamos o pesquisador e professor Jorge Miklos, especialista em comunicação, ciências sociais e psicologia junguiana. Jorge, obrigado pela presença. Jorge, a sua linha de pesquisa fala sobre contribuições da mídia para interações entre grupos sociais. O senhor poderia começar o programa comentando mais ou menos como é a sua linha de estudo, linha de pesquisa? Essa linha de pesquisa, que está cadastrada no CNPq, é uma linha de pesquisa que procura entender e compreender o papel que a mídia exerce hoje em relação aos grupos sociais. Tentando entender da seguinte maneira, a sociedade é um mosaico, ela não é um todo uniforme. A sociedade está fragmentada em campos, em muitas identidades, em muitas subjetividades e em muitos interesses. Essa linha de pesquisa, ela tenta verificar fundamentalmente de que maneira a mídia representa esses interesses, de que maneira os conteúdos midiáticos, eles representam as mulheres, os afrodescendentes, os homoafetivos, os grupos religiosos, enfim, vários grupos sociais, como é a classe política. E também entende, tenta entender como é que esses grupos sociais, eles se apropriam dos dispositivos midiáticos para tentar conseguir efetivar os seus interesses frente à hegemonia social. A parte da sociedade em geral, como que ela consome aquilo que é transmitido pela mídia, especialmente pela TV, e de que forma o que é transmitido pela TV pode influenciar comportamentos, desenvolvimento de atitudes e até mesmo a nossa compreensão da realidade? Então, boa pergunta. Durante muito tempo, acreditou-se, principalmente no início do século XX, quando a comunicação de massa tinha começado a aparecer, com o jornal, depois com o rádio, com o uso da televisão, acreditou-se que a mídia tinha quase que um poder soberano e totalitário frente à sociedade. Ou seja, que o rádio, a televisão, eles tinham o poder de praticamente moldar a consciência social. Tanto que o nome comunicação de massa advém do fato de que a massa era compreendido como um sujeito coletivo sem forma, sem identidade, amplamente manipulável. Hoje, os estudos de comunicação social entendem de outra maneira isso. Eles entendem que, sim, existe, claro, interesses econômicos, políticos, culturais, midiáticos, que podem e que tentam, muitas vezes, fazer frente e influenciar e interferir nos processos e nas dinâmicas sociais. Porém, a dinâmica social, ela também tem um espaço de autonomia, um espaço de resistência, um espaço de interesse. E esses grupos sociais também pautam, muitas vezes, os procedimentos midiáticos. Não podemos esquecer, por exemplo, que as empresas de comunicação, as empresas de televisão, as emissoras de televisão e de rádio, elas são empresas e elas precisam de audiência para conseguir sobreviver financeiramente. Então, obviamente que elas vão fazer pesquisas de audiência para saber se os conteúdos que elas produzem são bem recebidos ou se não são bem recebidos pelo mundo social. Então, nesse sentido, é preciso estar atentos para uma dinâmica não unilateral da mídia influenciar os processos sociais unicamente. Não. A sociedade também, ela tem um papel e uma interferência nos processos midiáticos. Quais os principais transtornos causados devido aos conteúdos expostos e consumidos de forma geral? É preciso entender que a gente tem que lançar a mão de outras ciências que nos ajudam a entender esse fenômeno do transtorno que você está se referindo. Aí a neurociência nos ajuda muito a compreender isso. Esses transtornos, eles podem acontecer principalmente entre crianças e jovens que ainda não estão com a neuroplasticidade completamente formada e que ainda são muito vulneráveis e muito influenciáveis à sedução midiática e aos formatos midiáticos. Ou seja, tanto as crianças como os jovens, eles ainda não têm o seu cérebro completamente formado, eles não adquiriram, portanto, filtros capazes de fazer julgamentos éticos, julgamentos morais. Então, esse público, certamente, ele pode ser muito influenciado pelos procedimentos midiáticos. Certo. O senhor comentou que a mídia faz uma pesquisa referente a que a população pode receber ou não. A gente vive no Brasil quase que um estado de violência, onde questões como morte e agressão são cotidianas das pessoas. Você acha que devido a isso, quando uma TV exibe alguma imagem agressiva ou com violência, as pessoas não se chocam mais? Elas acabam carando isso como uma coisa normal? Bom, aí, essa sua pergunta é muito boa também, eu vou tentar responder por um outro viés. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar o seguinte, a modernidade, o mundo moderno, quer dizer, a partir do século XVI, tornou-se lugar comum dizer que nós somos homo sapiens sapiens. Nós somos seres racionais, seres pensantes, seres lógicos, seres que, portanto, possuem uma racionalidade e que esta racionalidade seria capaz de controlar, conhecer e controlar a natureza. Fatos que ocorrem, principalmente a partir do século XX, levam a considerar aquilo que o antropólogo Edgar Morin vai dizer, que nós somos sapiens demens. Ou seja, a nossa racionalidade, o nosso caráter racional, ele não suprime, não nega, não destrói o caráter demens do ser humano. Principalmente depois das descobertas da psicanálise, quando Freud descobre o inconsciente, descobre que a região do inconsciente, ela é povoada por pulsões, e pulsões de eros e de tânatos, pulsões de morte, não podemos considerar hoje o ser humano como um animal exclusivamente racional. É um animal racional, mas é um animal também que tem o instinto e o desejo de morte. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que compreender que eros e tânatos, numa linguagem freudiana, está sempre em um equilíbrio precário, em todos os seres humanos e coletivamente falando. O que você me pergunta é assim, quer dizer, a partir do momento que a humanidade descobre o seu potencial destruidor, o seu potencial tecnológico e esse potencial destruidor, a tendência é que muitas vezes esse demens assustador e terrível, ele venha à tona. E, de certa maneira, ao mesmo tempo que as pessoas possam se dizer amedrontadas por essa violência, elas também sentem um certo prazer, um certo gozo por essa violência. Por isso que elas acabam também consumindo isso. Por que assuntos de interesse social como saúde, educação e até mesmo a crise hídrica não tem espaço na TV aberta? Qual seria a forma para as emissoras conseguirem fazer tais temáticas terem importância dentro da sociedade? Eu vou tentar responder a tua pergunta em duas partes. A primeira parte é dizer o seguinte, de fato, há uma prevalência dos conteúdos de violência, dos conteúdos agressivos na televisão, porque eles dão audiência. A televisão eleva o nível de audiência quando ela trata desses temas. Porque, de alguma forma, ela está tocando nesse aspecto, que é um aspecto humano. Embora muitos de nós não tenhamos coragem de responder, de aceitar e de assimilar esse aspecto nosso, esse aspecto sombrio da nossa psique, nós temos que compreender que, sim, dá audiência e que, principalmente do século XX para o século XXI, há um deslocamento da esfera do Eros para a esfera do Tânatos. Ou seja, parece que hoje a sociedade vive uma espécie de situação em que nós queremos gozar a qualquer preço. Ou seja, nós não gostamos de limites. Tudo que impõe a palavra limite é mal recebido, na família, na escola, nas instituições. Os jovens não querem mais sofrer limites familiares, não querem mais ouvir, não. Nós estamos vivendo em um estado em que tudo tem que ser permissivo, tudo tem que ser permitido. Isso é uma cultura que tem dificultado, inclusive, as famílias a educarem seus filhos, a escola a educar seus filhos e a própria mídia também que vive à mercê disso. Essa é a primeira parte. A segunda parte que eu posso te dizer, você pergunta como que a mídia poderia fazer isso. Bom, imaginando o seguinte, que a mídia, as emissoras de rádio e televisão, elas dependem de audiência, e essa audiência vai elevar ou não o faturamento publicitário, a única maneira da mídia ser uma mídia educativa seria ela deixar de ser privada. Seria a gente ter uma mídia pública, uma mídia, não digo estatal, mas uma mídia sob o controle da sociedade. Mas eu acredito que, embora esse seja o caminho desejável, ele ainda é um horizonte utópico que aqui no Brasil está muito longe, muito distante de ser alcançado. Está certo. Vamos fazer uma pequena pausa agora e, na volta do intervalo, continuaremos a nossa conversa com o professor Jorge Miklos. O Pauta Aberta está de volta e hoje estamos com o professor Jorge Miklos, que é pesquisador, especialista em comunicação e continuamos conversando sobre a exposição excessiva de temas polêmicos na TV e os seus reflexos na sociedade. Jorge, a função do jornalista é informar. Nesse sentido, você acha que um jornalista pode ou deve exibir imagens de forte impacto desde que haja conteúdo informativo nelas? Eu acredito que sim. Não há como. A sociedade, ela é violenta. A sociedade, ela tem experiências que são experiências de violência. Nesse sentido, o jornalista, o profissional da comunicação não pode se furtar a informar a sociedade sobre isto. Mas eu acredito também que o jornalista deve usar a ética e o bom senso. Ou seja, é perceber se essa notícia, transformar o fenômeno da violência em notícia, isso está a serviço de quais interesses? Está a serviço da informação da sociedade, do esclarecimento das pessoas acerca do que está acontecendo, ou do sensacionalismo? Ou seja, não podemos transformar o jornalismo em jornalismo, como diz o José Arbex. Não podemos transformar a notícia em espetáculo, visando única e exclusivamente a audiência e o aumento da verba publicitária. O jornalismo tem que ter um diapasão ético que funcione ali como um elemento que vai separar o joio do trigo. A cultura que a gente vive consome e dá muito lucro, dá muita audiência para sexo, esportes e violência. Nesse caso, você acha que a exposição desses temas acaba passando a ética pela busca pelo lucro? Eu acredito que sim. Eu acredito que há, por parte das empresas de comunicação, empresas midiáticas, uma consciência de que existe uma cultura favorável e receptiva a esses tipos de conteúdo. Por meio de pesquisas de opinião, por meio da própria percepção, da veiculação e da aceitação e do consumo desses produtos. Desses conteúdos que são marcados por violência. Então, nesse sentido, extrapola-se a esfera do bom senso, extrapola-se a esfera da ética, nesse sentido. Ou seja, visando única e exclusivamente o lucro, visando única e exclusivamente o mercado. Enquanto nós pensarmos, enquanto nós não pensarmos em uma ecologia da comunicação, o que eu chamo de ecologia da comunicação? Estou chamando justamente de uma comunicação que tenha compromisso social, que tenha compromisso com o esclarecimento, que tenha compromisso com a informação, mas sem perder o seu viés monetário, o seu viés financeiro. Mas o que eu vejo que acontece hoje é que a única coisa que pauta as empresas midiáticas é essa preocupação mercadológica, essa preocupação financeira. E, nesse sentido, não existe preocupação nenhuma com a ética. E, nesse sentido, a mídia apenas responde a um sintoma da cultura, como você mesmo falou, que é uma querência, uma prevalência por esses conteúdos de morte. Porque isso é o espírito do nosso tempo. É o espírito do nosso tempo. A publicidade também se adapta, se encaixa nesse tipo de conteúdo violento para gerar lucro? Eu acredito que a gente chama isso de violência simbólica. Na medida em que eu transformo, por exemplo, peças publicitárias, visando única e exclusivamente o consumo, em que eu transformo, por exemplo, meninas em barbies, em que eu quero transformar meninas em barbies, mulheres em barbies, meninos em máquinas marombadas, cheias de músculos, na medida em que a publicidade visa única e exclusivamente a comercialização de produtos, sem levar em consideração a saúde mental e a saúde física da sociedade, ela comete aí sim um grave equívoco, na medida em que ela não gera cultura favorável ao desenvolvimento humano. Certo. Se caso houvesse uma nova estrutura das emissoras brasileiras, se de repente a publicidade não se utilizasse dessas temáticas que a senhora se referiu, caso não existisse reality shows para os adultos ou desenhos violentos para as crianças, como a sociedade reagiria? Você acha que elas largariam a TV e migariam para a internet, por exemplo? É bem provável que sim, é bem provável que também, aos poucos, as pessoas começassem a se conscientizar desse seu aspecto. Eu acredito, Eduardo, que a questão não está só de um lado. Eu não acredito que o problema esteja, que a questão, para solo resolver isso, esteja nas mãos apenas e unicamente das empresas de mídia. Eu acredito que isso está também nas mãos da sociedade civil. Ou seja, para que a gente possa ter um equilíbrio ecológico desses conteúdos, a gente precisa ter consciência. As pessoas precisam adquirir consciência sobre si mesmas. E, nesse sentido, cabe à sociedade civil estabelecer uma pauta e debater acerca disso. Debater quais são os limites éticos, quais são os interesses que a sociedade tem e que a comunicação esteja fundamentalmente pelo interesse do mundo social. No momento em que isso acontece, no momento em que a sociedade tem esse esclarecimento e essa articulação, ela consegue, sim, ter um diálogo com as empresas midiáticas e, nesse sentido, eu diria que existiria um maior equilíbrio nesse aspecto. Certo. Focando um pouco na internet, por exemplo, hoje em dia, todo mundo consegue se informar muito pela internet. Você tem diversas opções de sites para entrar, você pode ler, você pode se informar em texto, você pode se informar em vídeo, em áudio, em foto. Você acha que, referente a essa força que a internet tem, a TV teria quais opções, por exemplo? Ela teria que se informar melhor para não perder espaço para uma pessoa que se informa mais pela internet e aquela que não tem acesso a um computador estaria menos informada ou, justamente, por perder esse espaço para a internet, aquela começa a apelar com conteúdos mais sensacionalistas, conteúdos mais, como posso dizer, mais apelativos? Entendo a sua pergunta. Esse ano, nós estamos completando 20 anos de marco da internet aqui no Brasil. A internet chegou no Brasil em 1995. Então, há duas décadas, a sociedade brasileira está experimentando a internet. Durante os primeiros anos da internet, de 1995 a 2000, a internet pode ser que estava no seu estágio ainda experimental. A partir do ano de 2000, há uma bolha da internet e o seu uso mais massivo. Durante essa época, Eduardo, acreditou-se que a internet iria substituir a televisão, que a internet iria acabar com a televisão. Isso não aconteceu. Da mesma maneira como não aconteceu, a televisão não acabou com o cinema. E o cinema não destruiu o rádio. E o cinema não destruiu a fotografia. Na verdade, existe uma cumulatividade dos suportes midiáticos. Eles convergem. Há uma convergência midiática e um hibridismo das mídias hoje. Nessa cultura mais híbrida das mídias. O que acaba acontecendo é que a televisão e a internet, pegando esses dois aspectos mais com que você pontuou, elas acabam se assimilando mutuamente. Então, hoje, muitos programas televisivos, eles avisam seus telespectadores que, se eles quiserem saber mais a respeito, visitem o site tal. Então, a internet e a televisão, na verdade, são empresas também que estão, na verdade, estabelecendo mais sinergia do que oposição. Eu não vejo que a internet veio para acabar com a televisão. Na verdade, a televisão e a internet são grandes empresas que estabelecem hoje sinergia em linguagens diferentes. Professor Jorge, na sua linha de pesquisa, o senhor citou que analisa a comunicação a partir de um ponto cultural e antropológico. Como que o senhor analisa os efeitos que a mídia tem exercido agora, como o senhor comentou, pela internet e como era antigamente? Existe uma diferença muito grande ou as pessoas continuam consumindo, continuam se informando independente das novas tecnologias? Não, há diferença, não há dúvida que a civilização da televisão é uma civilização diferente da civilização da internet. Agora, nós estamos ainda engatinhando nesse aspecto para dizer coisas definitivas acerca disso. A diferença, sim, como eu estava dizendo para você, hoje a capacidade de você produzir um conteúdo ou compartilhar conteúdos que você recebe, reciclá-los, modificá-los e compartilhá-los, recebê-los, é muito maior. Há um fluxo informacional muito maior. Pode-se dizer que, decididamente, a comunicação tornou-se central na vida social. Na medida em que você carrega hoje dispositivos móveis no seu bolso e que a todo momento eles estão ali te seduzindo, a todos os momentos esses conteúdos estão provocando você a agir, a tomar alguma atitude frente a isso. Agora, necessariamente, existia uma esperança que a internet fosse capaz de democratizar a sociedade. A internet seria o ciberespaço ou o cyberspace, seria um novo locus, uma nova área em que a humanidade, aí sim, pudesse encontrar o seu caminho para a redenção. Eu quero dizer para você que nós temos visto vários fatos na internet que mostram que, ao contrário, a internet tem representado tanto a violência quanto a própria televisão. Houve transformações da sociedade em quais aspectos para que a cultura atual aceite consumir tanto esses temas? Os ícones da modernidade, quais eram? A família, a religião, a igreja, o Estado. Esses ícones, eles faliram. Eles se mostraram incapazes de conseguir dar conta do mundo social. Só que a sociedade ainda não conseguiu encontrar nada para pôr no lugar desses ícones. Então, no passado, seguia-se algum ponto. Então, as ideologias, se fossem elas seculares ou religiosas, a família, o Estado, a igreja, hoje não existe. Hoje existe uma espécie de relativismo cultural, do tipo assim, tudo que você fizer está certo, desde que isso atenda à ordem do seu desejo e que lhe dê prazer. Ora, isso coloca, portanto, a nossa sociedade, a nossa cultura, numa espécie de espaço de canibalismo social, onde o homem é lobo do próprio homem. A autoridade da escola se foi, o professor não é mais considerado um depositário de saber, as autoridades religiosas já não conseguem mais controlar as atitudes dos seus fiéis, dos seus membros, tudo foi mercantilizado, tudo foi embalado pela lógica do consumo, Então, o que eu quero dizer é o seguinte, há uma perda das referências. E essa perda das referências, ou seja, no século XX as pessoas agarravam-se em algumas ideologias, se elas fossem quais fossem, os ismos, o fascismo, o nazismo, o socialismo, o comunismo, o anarquismo, os ismos, e seguiam aquilo. Quais são as ideologias que estão hoje no nosso horizonte? Nenhuma. Nós não temos onde nos agarrar. Então, qual é a resposta cultural? A resposta cultural é muito simples. Eu preciso colocar a ordem do meu desejo na pauta do meu dia. Então, eu acordo, o que me interessa é o instante agora, é o instante já, o importante é que isso me dê prazer, me dê alegria. Então, qualquer escolha que as pessoas fazem hoje no mundo social, não pode exigir delas grandes sacrifícios. Então, eu posso querer, por exemplo, ser budista, mas desde que o budismo não exija que eu tenha que meditar todo dia, porque eu só posso meditar das quatro às cinco da tarde, que é o meu tempo livre. Quer dizer, há uma espécie de gozar a qualquer preço no tempo de hoje. Esse gozar a qualquer preço e essa falta de referências, essa perda de utopias, que nós podemos falar, coloca a violência, o sexo e a morte na pauta do dia. Eu queria agradecer ao senhor por agradecer nossas dúvidas e por aceitar nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra e um prazer conversar com vocês. Chegamos ao final desta edição do Pauta Aberta. E conversamos hoje com o doutor Jorge Miklos, o autor do livro Cultura e Desenvolvimento Local, sobre exposição de temas como sexo, violência e morte nos programas de televisão. Você também pode acompanhar essa e outras edições do Pauta Aberta na internet. Acesse youtube.com.br.tv São Judas. Obrigado pela audiência. Acesse youtube.com.br. Acesse youtube.com.br. Acesse youtube.com.br. Acesse youtube.com.br. Acesse youtube.com.br. Acesse youtube.com.br Obrigado.